Presidente do Tribunal Recurso de Alindo dos Santos, Atolhe Hirakne, banheira, remata, encontro, José Figuvarno, Taurmata, Angrua, quarta semana. De Alindo Haktur, Yesor Mutune, líder órgão executivo que suba Tribunal Recurso, ato na fato em mantém serviço tribunal móvel no Inangamansira e a área remotas, belha acesso à justiça, rolais liu. Primeiro, sou a senhora do primeiro-ministro de arrancar o apoio e o tomo com o serviço tribunal. E segundo, a senhora tem que ter o tribunal móvel que se mantém na fatim para ato bele facilitar a área remotas, ato bele, e a senhora tem que ter o apoio. Terceiro, sou a senhora do primeiro-ministro que se mantém na fatim para ato bele, com o serviço tribunal, que se mantém na fatim para ato bele, e a senhora tem que ter o serviço tribunal. e a uma reunida a Tujaritã Tribunal Balum e o município de Viqueque, Nobobonaro. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, D.M.N.